Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. O programa desta semana está num formato diferente. Eu deixei o estúdio aqui da TVE para entrevistar o ator Diogo Vilela, que esteve em Vitória apresentando o espetáculo Calbi, uma paixão, que homenageia o cantor Calbi Peixoto, um dos maiores intérpretes da música popular brasileira e também de canções internacionais. No bate-papo com Diogo Vilela, curiosidades e bastidores do espetáculo e também um apanhado da carreira do ator na televisão, no cinema e no teatro. Acompanhe a entrevista. Diogo, o espetáculo Calbi, uma paixão, teve a sua origem lá em 2006, quando você fez a primeira homenagem a esse grande intérprete da MPB. Em 2020, o espetáculo voltou, só que no formato virtual por conta da pandemia e com algumas adaptações. Agora, ele retorna no formato presencial. E aí eu pergunto, qual o sentimento de estar retornando com esse espetáculo no formato presencial e com esse contato maior com o público? Olha, o sentimento é de... Primeiro, são várias emoções. Primeiro que esse espetáculo nasceu de um espetáculo que eu ganhei um prêmio, o Shell, né? Quando eu fiz a homenagem a ele, ele estava presente. Depois eu fiz novamente em 2018, a pedido dele, nós remontamos, um dia eu fui vê-lo no Bar Brahma cantando. Aí ele falou, faz de novo o espetáculo, ele fala tudo assim. Aí eu falei, tá, vou fazer. Ele era uma pessoa que eu me identifico como artista. Primeiro, que ele vive pra arte dele, eu acho que eu também. Segundo, que ele passa todas as intempéries, né? Do tempo dele, eu acho que eu estou passando por isso agora, né? Porque eu sou de uma geração que acredita na transformação para chegar ao personagem. Quer dizer, não que a gente seja anacrônico, mas é um processo, é um legado que eu herdei no meu trabalho. Então, de certa forma, você se reconhece um pouco na figura do Calbi. Eu me reconheço, eu me reconheço, me identifico. Primeiro, com a pessoa que eu tenho simpatia, tinha, né? A pessoa do cantor, né? Uma pessoa muito maravilhosa, que pensa no próximo, que canta por amor, essa coisa. Eu acho que eu coloco o meu afeto, eu coloco no meu trabalho igual a ele. E que referências você buscou para poder homenagear esse ícone da MPB? A Flávio Marinho, que escreveu o texto, né? Me ajudou muito. Primeiro, que eu já vi um repertório, porque nós tínhamos feito a biografia dele em cena, né? Pegamos esse repertório e incluímos músicas que nós achamos que seria pertinente a gente colocar. E a gente, acho que deu certo, o espetáculo demora uma hora, é um espetáculo rápido, que tem uma... Eu, de Calbi, contando a vida dele, o processo da vida dele, que é super curioso, né? Essa parte. Então, eu fico como ator e cantando também como ele. É uma experiência nova para mim, que eu fiz por causa da pandemia, né? Certo. E deu certo na pandemia, foi muito... Nossa, até... A gente está fazendo isso por isso, porque na época, acho que não sei quantas mil pessoas viram. Hoje em dia, o alcance é muito grande, né? Quase de uma temporada antigamente, né? Com a rede social e foi televisionada também. Então, a gente brincava que era Calbi online. Foi muito legal. Pois é, o Calbi, ele teve, né? O privilégio e você também, né? Ele vê esse espetáculo, essa homenagem a ele. Qual foi a receptividade dele? Ele chegou a acompanhar o processo de produção desse espetáculo? Não, ele não acompanhou o processo de produção. Ele foi convidado para assistir. Um belo dia, ele chegou lá e o meu estômago prendeu, né? Eu falei, ih, é hoje. Foi bom para mim, que eu passei no teste. Ele foi gentil demais. Ele adorou. Me deu várias dicas musicais e ele foi muito generoso. E ele achou aquilo a altura dele. Eu fiquei feliz por isso. Por isso que eu estou continuando, inclusive. E foi difícil construir esse personagem tão emblemático, né? Tão original como Calbi. Foi difícil? Olha, a única dificuldade que eu sinto, primeiro que eu demorei três anos para construir esse personagem, que é um personagem que eu faço aula de canto, canto lírico, desde, sei lá, 2000... 96 que eu faço aula de canto. E o meu professor, a gente foi elaborando. Eu já fiz antes biografia, já fiz o espetáculo da Broda, né? E fiz a biografia do Nelson Gonçalves também com ele presente. Aribarroso também. Aribarroso também. Eu gosto muito de falar dos nossos cantores, dos nossos músicos. E demorei três anos adaptando o meu tom ao dele. Mas antes de começar, eu só fiz a peça porque eu estava com técnicas suficientes para fazer. Que não é uma imitação. Eu trabalho mais com uma transformação, que eu falo assim, sabe? É uma coisa meio de sentir e fazer. Em que momento você incorpora a personagem Calbi Peixoto? É na hora que está se preparando lá no camarim, se maquiando, se vestindo. Qual é esse momento em que você incorpora a personagem? Olha, quando eu estou maquiando, vem descendo, né? Eu chamo muito ele, né? Chamo, falo, vem me ajudar. Mas eu acho que o personagem baixa mesmo quando eu canto Bastidores, que é muito emblemático. É a cara dele, foi feito para ele pelo Chico Buarque. Chico Buarque, né? E eu acho que Bastidores é um momento de, assim, bem interessante do espetáculo. Agora falando, fazendo um apanhado, né? Da sua carreira, por sinal muito vasta, né? Tanto no cinema, no teatro, quanto na televisão. Afinal, você começou aos 12 anos, né? Fazendo uma telenovela na Globo. Pois é. De lá pra cá, qual é a avaliação que você faz dessa sua trajetória? Olha, eu acho que eu escolhi o caminho mais difícil, porque eu sempre fiz teatro junto com a TV, porque eu acho que a TV, ela valoriza muito o galã, o cara que tem aquele porte físico, que tem um tipo de estrutura física. E eu me via fora desse... Então, tanto é que eu fiz muita coisa de comédia na televisão. Não que eu não tivesse personagens. Eu fiz personagens nos anos 80, muito interessantes, mas não, era galã. Era sempre o gosto e tal. E eu via que na televisão, a hierarquia televisiva, eu não me enquadrava muito, embora eu amasse fazer. Então, eu fiz o que deu pra fazer. Vou voltar lá tendo personagens, entende? Mas eu sempre fiz teatro, porque o teatro me ampara com mais... Uma gama maior de trabalho. Mas eu acho que eu busco o caminho mais difícil. Por quê? Eu não sei. Eu acho que, primeiro, pela referência que eu tenho dos grandes atores do passado, pela herança das minhas amigas, Marília Peira, todo mundo que eu conheci, a gente se amava. Um legado, como a gente estava falando, né? Um legado artístico. Eu me sinto, culturalmente, meio impelido a seguir esse legado, por uma natureza minha de ator. É isso, é uma obrigação. É uma obrigação misturada com paixão. Pois é, você transita com muita facilidade, né? Do drama à comédia. Isso, pra gente, telespectador, né? Espectador, é muito natural, né? De onde você busca, de onde você tira, vamos dizer, essa facilidade pra interpretar tanto uma comédia quanto um drama? Eu não sei. Eu acho que é pelo casal que eu tive como pais. Meu pai era mais dramático e minha mãe era comédia. Eu acho que eu herdei de um lado e do outro, né? Meu pai era profundamente, assim, tenso e minha mãe era muito engraçada. Então, eu acho que eu herdei essa coisa ambígua, né? Da comédia e do drama. Eu sou uma pessoa, eu luto contra isso, mas eu sou uma pessoa muito retraída. Meu temperamento. Hoje em dia, as pessoas se valem muito do exterior, de demonstrar a personalidade. Eu compreendo, eu acho isso interessante, mas eu não me enquadro nisso. Eu só não gosto de decepcionar ninguém com a minha pessoa, porque eu sou uma pessoa calma, concentrada. Eu não sou uma pessoa expansiva, mas no trabalho eu sou. Eu mudo muito nesse sentido. Eu sou uma pessoa mais da intimidade, talvez seja pela minha geração, não sei. Eu não tenho essa desenvoltura de ser eu mesmo. Eu sempre estive ancorado pela personagem. Pois é, Diogo, você participou de momentos, assim, marcantes da teledramaturgia brasileira, seja através de novelas, de minisséries, de humorísticos, como TV Pirata, né? Que foi icônico, né? É, foi. Quais os momentos, assim, que você destacaria, assim, como mais significativos, assim, na sua carreira, dentro da teledramaturgia? Olha, eu fiz uma novela, Suave Veneno, né? Que foi um personagem que era gay, o Albert. O Albert. E Agnaldo Silva fez um personagem lindo. E o personagem tinha uma humanidade muito grande. E naquela época, em 98, ainda é... Até hoje, eu acho que está acabando. Mas eu acho que existe um tabu em cima do tema. E eu gostei muito daquela personagem. Primeiro, porque eu trabalhei com a Eva Todor, que era minha mãe, que era uma grande atriz. Segundo, pelo nível de humanidade que a personagem tinha, que o Agnaldo escreveu. Eu gosto de fazer sempre... Na verdade, é uma tendência minha. Eu gosto de fazer sempre o lado mais, sabe... Mais... Gouche. Vamos dizer assim. Na época, diria assim. Pelo preconceito, por tudo. Mas foi muito abrangente. Eu fiz sucesso. Eu gostei de fazer o obra. E TV Pirata, que foi humorístico, que marcou toda uma geração. Foi um divisor de águas, assim, na sua carreira? Foi. Foi porque me projetou, projetou a todos nós, de uma forma excelente, em 1990, até 88, 89, 90, enquanto durou... Olha, ali era uma extensão. Primeiro, que todos éramos amigos. Segundo, que todos faziam teatro. Eram atores oriundos do teatro. Então, a gente é mesmo o código de criação. Tinha o Guel que incentivava. O Guel Arraes, que era o diretor, que incentivava. Era como se eu estivesse fazendo um teatro com mais amplitude. Entende? Porque era o mesmo comportamento. Inclusive, eu participava da feitura dos tipos, dos outros, dos colegas. Eu dava palpite, eu ajudava a maquiar, alguém me ajudava a maquiar também. Era uma coisa muito interessante, que para nós foi assim. Eu acho, para todos nós, foi muito importante. Bom, falando do teatro, você é um ator e também diretor de teatro, teve, inclusive, uma peça que ganhou seis prêmios. Foi diário de um louco, né? É, é. E... Isso eu não dirigi, foi Marcos Alvizzi. É, mas o... Eu sei que é uma pergunta um pouco clichê, né? Mas assim, o que é que te dá mais prazer? O teatro, a televisão, o cinema, os prazeres são iguais, os desafios são iguais. Olha, eu acho que a minha resposta vai ser, assim, porque é o seguinte, o teatro me dá mais prazer porque eu acho que eu sou mais carente. E o teatro, ao vivo, quando a pessoa gosta do que eu estou fazendo, é uma volta que não tem preço. O cinema é maravilhoso porque a gente fica ali, impresso na tela e aquele filme é eterno. E isso me dá... Fala assim, poxa, eu estou artista, eu sou artista, entendeu? Porque eu não vejo um filme. E na televisão dá a popularidade que a gente tanto necessita para continuar, para ter reconhecimento, para ter respeito, para as pessoas entenderem que você ainda está nessa profissão, né? Agora, o teatro, por carência, eu escolheria o teatro porque eu gosto de ver a pessoa, provocar a pessoa e ver o que ela está sentindo daquilo que eu estou provocando. Eu acho que não tem preço isso. É uma sensação sofrida, mas é muito interessante. Agora, Diogo, vamos passar por um assunto um pouquinho mais árido, né? Que avaliação que você faz sobre os rumos que a política cultural está tomando hoje no Brasil? Olha, eu acho que não tem política cultural, os artistas estão se virando, nós fomos estigmatizados de alguma maneira, né? Como pessoas horríveis, como pessoas que roubam. Isso foi muito triste, está todo mundo triste, não só eu. Eu acho que a gente está fazendo um movimento de tentar se manter, eu mesmo estou tentando me manter como artista, assim como todo mundo, né? Eu acho que nós fomos mal interpretados, nós fomos acusados, nós fomos levados assim como se nós fôssemos ladrões, como se nós fôssemos... E isso deu uma tristeza muito grande, porque o Brasil é um país tão carinhoso. Eu acho que nenhum artista esperava isso, que acontecesse isso. Então é um sentimento da classe artística, as pessoas estão tristes, ninguém está feliz. Está todo mundo tentando se manter com dignidade, porque as pessoas... Mas existe um carinho ainda do público. O que nós podemos esperar do Diogo Vilela daqui para frente, seja no teatro, no cinema ou na televisão? Olha, gente, eu pretendo ficar trabalhando até o final da minha vida, porque eu só sei fazer isso desde 12 anos. Eu pretendo fazer o melhor da cultura brasileira. Diogo, muito obrigado pela entrevista. E mais sucesso para você e que venham novos trabalhos. Obrigado. E mais sucesso para você. E mais sucesso para você e que venham novos trabalhos. E mais sucesso para você. Obrigado.